Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta da brisela Santana Piroca Eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta da brisela Santana Piroca Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Que pariu, que jogo, meu Deus, eu tô passando mal, que time, que maravilha foi essa, eu não tô acreditando Acabamos com os foguinhos, chupa nânicos do Rio, tem que respeitar o Fluminense cacete Vamos à narração desse jogo maravilhoso Mas só queria avisar, que o primeiro tempo foi uma merda A zaga parecia que tava com o espírito do gol ali Roger fez um a zero pra o foguinho Aí eu comecei a falar, volta Rui Cabeção, volta Leandro Eusébio Já tava ficando bolado O Fluminense tava jogando merda nenhuma E a crise, tomar gol do Botafogo, desse cara chamado Roger Meu Deus E logo em seguida quase enfartei com a falta do Camilo Aliás, essa foi a única merda que ele fez no jogo Ele pipocou hoje, como normal, Camilo lixo E adivinha, o que aconteceu? Isso mesmo, a zaga fez merda de novo A zaga do Fluminense, tava mais perdida, do que eu tentando fazer a prova de matemática E o Roger, desgraçado, meteu o segundo Aí muitos falaram que já era O Fluminense já tinha perdido Mas só quero falar uma coisa Respeita meu Fluminense cacete Comecei a invocar o advogado Se prevenindo Caso der merda kkk Vai se ferrar mané 2 a 0 Tá de sacanagem né Volta Gun Nunca critiquei E aí o Fluminense comecou a acordar Nem precisou tacar fogo no carro de nenhum jogador Douglas, bateu a falta Quase meteu o gol E o Sornosa ainda quase mete gol de falta No travesão Santo Gun A bola não entra Meu Deus Vamos pra o segundo tempo Lá vem o Ellington Ninguém para esse monstro Sem falta Joga fácil Moleque liso Nosso garoto Donatello É penalti pro Fluminense Richard Lison na bola Também conhecido como homem clássico E comedor de mulandos Melhor atacante do mundo Sem clubismo Marca pro meu flusão O goleiro ainda quer que eu infarte Aí eu comecei a acreditar Claro Sempre acredito no meu time 2 a 1 eles Mas vamos virar Continuando Que jogada do Richard Lison Ele chuta e marca um golaço Vai se ferrar Empata-mo essa merda Nunca duvide do Fluminense Ah é comecei a embrasar de Guaravita Fluminenses e suas manias de querer que eu infarte kkk Continuando Meu Deus Que jogada do Richard Lison De Broly jogou na área Ali tem Renato Chaves Melhor zagueiro do mundo Gol Viramos Ai meu Deus Tô passando mal Que virada meu Deus 3 a 2 De virada é mais gostoso Chupa Botafogo Seus mertas Respeita nosso salão de festas Jogar aqui é mole Oh engenharão Salão de festas do meu time Chupa anão do Rio Respeita o Fluminense Tavam todos zoando E do nada sumiram todos Ué Será que o Wi-Fi do asilo tá desligado? Porque não vejo ninguém O ruim de ganhar deles É que não tem torcedor pra zoar Kkkk Que vitória maravilhosa Tão bonita igual os gols do Scarpa Essa é a sensação De jogar no salão Depois desse gol Sabe o que aconteceu? Aconteceu merda nenhuma Porque aqui é Fluminense Acabamos com os foguinhos também Mais uma vitória na conta Na moral Tomaram gol do Renato Chaves O Botafogo Desistia de tudo Porque tomar gol do Renato Chaves É osso Enfim Se gostaram Da narração Deixem seu like Se inscreva E compartilhe Valeu Fui